Porque eu tava realizada, eu tava, não tava ganhando dinheiro, mas eu estava feliz. A gente trabalhava no mesmo lugar, a gente começou a se ver todos os dias, a gente aprendia junto. Então aquele ano foi difícil financeiramente falando, porque aí a gente começou a entender realmente o que era responsabilidade. Sim, era muita responsabilidade. Responsabilidade primeiro de devolver o dinheiro pra minha sogra, de trabalhar, de não... Aí você ficava assim, peraí, mas eu vou sair? Não, mas peraí, eu tenho uma responsabilidade. Eu não vou gastar com isso agora, porque, você tá entendendo, muitas pessoas... Você começou a mudar, né? Eu mudei ali, a gente... Minha mãe fala isso, a gente foi jogado pra maturidade muito cedo. A gente precisou ser. E assim, graças a Deus, né? Porque eu honrei com a minha sogra e pude multiplicar. Olha que maravilha, né? Então isso que é o bom, né?